Boa noite a todos. Inicialmente gostaríamos de fazer uma saudação especial ao presidente dessa casa, ao nosso colega e amigo Parquelo. Em seu nome, cumprimentar a todos os demais vereadores da cidade do município de Juim. Saudar também a imprensa aqui presente e os senhores que estão aqui presentes. Dizer que o Rubens e o Carlos do Zardim e eu estamos aqui para falar sobre a sucessão comercial e também a nossa Expo e Juiz que está sendo realizada agora. Então tomei a liberdade de fazer algumas explanações iniciais e com certeza o nosso colega, presidente da FENAD e presidente da Pecuária irão complementá-los. Bom, a Expo e Juiz, como os senhores sabem, hoje tem o registro de feira estadual, onde a sua programação oficial está toda ela inserida na programação do Estado do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que elaboramos um programa de trabalho para que a gente consiga atingir novamente um grande público para o evento e também gerar um grande faturamento em negócios em função da feira. Para elaborar um programa de qualidade, às vezes não se precisa de muito dinheiro, porque nós pegamos bastante complicado uma situação meio atípica, que aqueles projetos de apoio financeiro por parte do governo federal e governo estadual ficaram bastante prejudicados. Mas assim mesmo a gente teve bastante habilidade com os demais companheiros que fazem parte da Comissão Central e elaboramos uma programação que vai movimentar aí crianças, jovens e adultos e a expectativa da Comissão é que realmente a gente faça uma boa feira. Então essa programação tem que contemplar todos os segmentos que fazem parte da Expo e Juiz. Aí nós temos aí o setor do comércio, da indústria, da pecuária, agricultura, artesanatos e serviços em geral. E esse programa nosso contempla todos esses segmentos que compõem a Expo e Juiz Fernandinho. Aqui em Juiz existem a cada ano uma cobrança muito grande da população, tanto de Juiz como da região, para que a gente traga shows, para atrair um público maior. E nós assim como empresários, nós procuramos assim trabalhar com os pés no chão e não trazer nenhum risco para o evento. Então ano passado, quando fui presidente na edição de 2009, nós também tivemos oportunidade de trazer os três shows a nível nacional e não corremos risco em relação à contratação desses shows porque a gente fez uma parceria. E esses riscos são bem elevados. Se nós tivéssemos um pouco de emoção e atender as reivindicações que vêm para nós, toda a terra deixaria um certo risco para o evento e inclusive para a própria entidade que é a gestora da feira. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos um contato com a empresa responsável pela venda dos shows do Luan Santana. E o Luan Santana, assessoria dele, a empresa organizada de vender o show dele aqui para a região sul, nos pediu uma bilheteria mínima de 20 mil pessoas a 20 reais. Então significa que nós teríamos um cachê fixo de 400 mil reais para trazer esse show aqui para a região. E além disso aí, toda a despesa paga, avião, transporte, para trazer aqueles equipamentos deles que chutando por baixo não estaria talvez um custo de mais de 150 mil para fazer esse extra. Então isso aí a gente não tem como fazer, mas também estamos trazendo outros shows de qualidade e vamos conseguir, sem trazer risco para o evento, uma qualidade de shows muito bom para apresentar aqui durante a feira. E além disso, nós não podemos esquecer também que o diferencial da nossa feira são as etenias. E as etenias têm uma entidade cultural muito grande e ela tem os seus shows éticos e a gente precisa valorizar. Então nós, dentro da Comissão de Cultura da feira, destinamos uma verba o ano passado para fazer um projeto de apoio para as etenias, e esse ano o valor foi repetido e o projeto está em andamento, de passar um subsídio de 20 mil reais para que eles possam trazer também alguns shows étnicos de outras etenias de outras localidades. E isso aí vem engrandecer os shows que nós temos no tradicional palco das etenias. Então nós estamos trazendo um conjunto lá, não sei como chama, isso aí de balé, que está vindo de Uberá, na Argentina. Estamos trazendo também um show de cultura ética de Caxias do Sul, que é um grupo de italianos organizado naquele município que estará se apresentando no palco das etenias. Estamos trazendo também mais um show do ventre, da Priscila Fontana, que também é muito tradicional no estado, que também está se realizando no palco das etenias. Então a gente procura, assim, atender às exigências da população de Juiz e ao mesmo tempo não perder o que de bom nós temos aqui, que é valorizar as nossas etenias locais. Dentro da pecuária, o Zardim com certeza vai falar um pouco mais, a gente também tem uma programação muito boa, além da amostra que o Zardim vai colocar depois dos animais de corte de leite lá, se elaborou também uma programação muito boa em seminários e palestras, que são realizadas durante a feira. E além também de outras palestras que nós vamos ter aqui no município, com apresentação, como uma palestra do superintendente da Polícia Federal do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Gasparetto, que vai estar numa noite falando aqui em Juiz sobre a corrupção. E assim, outras entidades de classe também elaboraram e organizaram vários programas de palestras e seminários dentro da nossa feira. Nós vamos ter nossa abertura oficial no sábado, dia 9 de outubro, às 10 horas, com tolerância de 15 minutos para iniciar a nossa solenidade. e o convite já veio para essa casa e nós apenas só estamos reforçando que a presença dos senhores é muito importante para nós. Estamos fazendo também aquele esforço de trazer o Jornal do Almoço para mais uma edição do Jornal do Almoço, com transmissão de Juiz para todo o Estado. E isso aí é que nos dá, às vezes, condições de a gente viabilizar esses shows que nós estamos trazendo. Porque o ano passado a gente teve um exemplo muito prático de que uma banda pediu para nós 80 mil reais. E a gente sabe que essa mesma banda, numa parceria com a RBS, veio por 15 mil. Então, se nós não fizermos isso aí, nós não temos, às vezes, como atender as exigências que a população de Juiz da região nos cobra. Então, nós, assim, estamos bastante otimistas. A nossa programação, eu acho que vai nos permitir que a gente até supere aquele público visitante do ano anterior. E estamos estimando, assim, com bastante otimismo que o público de visitante deverá ultrapassar os 180 mil até 200 mil pessoas. Isso aí nos dá uma segurança, porque esse ano a procura de expositores por espaço superou, inclusive, os espaços disponíveis que nós temos para a feira. Então, a nossa feira, assim, tem um conceito. E hoje a gente pode dizer com segurança que a Expo Ijuí-Fenadim é, com certeza, a segunda maior feira do Estado do Rio Grande do Sul, tanto em volume de negócios como também em número de pessoas que visitam esse município durante o período. E a outra coisa que nós temos, assim, também, em benefício ao Jornal do Almoço, é que nós estamos buscando uma visibilidade maior para o município de Ijuí, divulgando a nossa feira estadual a nível de Estado. E nós vamos ter, esse ano, assim, a colocação de um link aqui que a RBS vai deixar para nós dentro do nosso pacote de serviço contratado, que nós vamos poder utilizar esse link com programação nossa diariamente durante os 12 dias de feira, de tudo o que nós temos de bom, não só da feira, mas também do município. E essa divulgação será inserida no Bom Dia Rio Grande, no Bom Dia Brasil, e naquele noticiário das 19 horas da RBS, a nível de Estado. Então, também, isso aí vai nos proporcionar que a nossa feira seja divulgada e conhecida em vários municípios do Estado, e também levando junto, com certeza, o número, o nome do município de Juiz. Finalizando, a gente gostaria de, novamente, dizer que Juiz vive um bom momento, e esse bom momento é graças a essa integração que se tem aqui em Juiz, entre o poder público e a iniciativa privada. A nossa feira, se não é o apoio da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal, ela é impossível de ser realizada. Então, essa parceria, hoje, é que faz que o crescimento socioeconômico do município cresça e seja um destaque perante os demais municípios da nossa região noroeste. gostaria de parabenizar a vereadora Rosane e o vereador César pelo grande trabalho profissional que vocês tiveram nessa luta, eleição de deputado estadual. Eu acho que o desempenho de vocês dentro do partido foi muito bom e, principalmente, vocês passaram a ter hoje um conhecimento de avaliar como é esse profissionalismo que tem aí para a gente, às vezes, disputar com grupos mais poderosos. A gente sabe por informações que tem deputados estaduais que deixaram caixa de um milhão e meio para fazer uma campanha. Então, eles têm como percorrer todo o Estado. E vocês, eu não sei se o valor chega um pouco mais ou um pouco menos. Então, eu gostaria de parabenizar vocês assim pela pela conduta profissional de vocês e acho que vocês têm que sonhar uma coisa maior que vocês são pessoas competentes e merecem toda a nossa credibilidade como cidadãos virguense. Muito obrigado. Obrigado.